Olá pessoal, paz do Senhor! Eu sou a Ana, sejam todos bem-vindos ao meu canal e olha quantas cores lindas tem sobre a mesa! São diversos fios, gente, tem muitas cores aqui, tem paninhos de prato também, são barbantes direto de fábrica, da fábrica crochética, pessoal! Eu trabalho com esses barbantes há mais de um ano, amo trabalhar com essa marca, minhas clientes também gostam, são barbantes artesanais, 85% algodão e 15% outras fibras. E nesse vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês as ofertas que vocês amam, porque todo mês a fábrica crochética faz kits promocionais e do mês de março está começando hoje, hoje dia 5 de março e vai até o dia 30 de março de 2024, gente! Então, mais um mês inteirinho aí de promoções para vocês! Esse mês são 5 kits promocionais que está imperdível, gente! Tem brindes, tem frete grátis, enfim, tem muita coisa bacana! Então, fica ligadinho nesse vídeo aqui para você não perder quais são as ofertas, vou mostrar para vocês, enquanto eu falo as promoções, vou deixar passando o banner para vocês também! Tem pela primeira vez kits aí com panos de prato, gente! Vou falar sobre isso também! Então, gente, fica ligadinho nesse vídeo que conforme eu for falando eu também vou mostrando as cores para vocês, para vocês verem que cores lindas e assim facilitar a escolha de vocês também! Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe o seu like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, ativando o sininho de notificação na opção todas e compartilhe esse vídeo com mais pessoas! Vem comigo, meus amores! Então, vamos lá, meus amores! Vou mostrar para vocês aqui, vou falar e mostrar, deixar o banner passando aí para vocês, dos kits das ofertas do mês de março de 2024, tá bom? Tem muita coisa bacana, eu vou até tirar esses paninhos daqui e daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, tá? Então, vamos lá! Se vocês escutarem, gente, trovões, porque o tempo está fechando aqui, está trovejando bastante, tá? E daqui a pouco eu acho que vai cair um chuvão, mas antes disso eu vou conseguir gravar para vocês aqui! Então, vamos lá, gente! O kit número 1 são 30 cones de 1kg, tá? Os cones de 1kg são esses daqui, tá, pessoal? Olha só! Olha que cor linda! Esse aqui é o marrom dourado, eu trouxe essa cor aqui para vocês, porque tem sido uma das cores que eu mais tenho usado aqui no meu ateliê ultimamente, tá? Fiz várias combinações com ele, com rosa, com vermelho, com azul, usando cru, até eu trouxe um rosa aqui, ó, para vocês verem. Olha que lindo é o marrom dourado com rosa médio, gente! É simplesmente maravilhoso, tá bom? Olha que cores lindas temos aqui! Temos aqui o marsala também, que é uma cor que eu faço bastante trabalho, já fiz trabalhos lindos, combinações lindas com essas cores, com essa cor aqui também, gente! Inclusive, eu já tenho encomenda mais para frente com essa cor! Então, gente, olha só, tem cores lindas! Olha esse amarelo! Olha esse amarelo, que maravilhoso! Esse aqui é o amarelo ouro, lindo, né? Então, o kit número 1 são 30 cones de 1kg, mais brinde surpresa usando o meu cupom. O meu cupom esse mês é hashtag MarAnapaula, tá? Esse mar de março. Então, usando o meu cupom, hashtag MarAnapaula, você ganha um brinde surpresa e ainda tem frete grátis ou desconto no frete. Como isso, Ana? Vai depender da região onde você mora, tá? A fábrica da Crochética fica aqui em São Paulo, no estado de São Paulo. Então, se você for mais próximo do estado de São Paulo, frete grátis. Se for muito afastado, aí tem desconto no frete. Mas, os vendedores fazem a cotação do frete lá para você certinho e diz se é frete grátis ou desconto no frete, tá bom? Gente, esse kit número 1 está saindo por R$699,00 em 6 vezes, sem juros, nos cartões Mastercard ou Visa. Mas, se você quiser fazer o pagamento via Pix, aí sai por R$675,00. Olha que bacana, gente! Tá muito boa essa promoção. Tá só começando, tá, pessoal? O kit número 2 também são 10 cones de 1 kg. Vou mostrar mais um pouquinho para vocês aqui. Olha só! O cinza. Olha que lindo esse cinza, gente! Ele com rosa também. Eu amo rosa, né, gente? Eu acho que tudo aqui eu vou falar para vocês do rosa. Olha esse verde limão, que maravilhoso! É a primeira vez, né? Eu mostrei no vídeo aí, esses tempos atrás, que era a primeira vez que eu tinha pego essa cor. E eu me apaixonei por ela. Coisa mais linda. E eu estou amando essas cores novas aqui. Inclusive, essa cor aqui, pessoal, é o Aquamarine. Azul Aquamarine. Eu fiz um trabalho com ele e vocês amaram. Eu fiz um trabalho com essa cor aqui e vocês amaram, gente. Eu fiz o tapete Alice. Se eu me lembrar, até deixo a fotinho dele passando por aqui. E também eu fiz o tapete Melissa, gente. Nossa, mas ficou lindo demais. Estou completamente apaixonada nessa cor. Já fiz pedido demais dessa cor aqui. Porque também eu já tenho encomenda com essa cor mais para frente, gente. Ela é muito linda. Então, se você tiver a oportunidade, pega essa cor aqui, ó. Aquamarine, tá bom? Porque ela é maravilhosa. Olha que coisa linda. Olha que azul lindo, gente. Maravilhoso. Então, o kit número 2. São 10 cones de 1kg. Mais 3 multicores. Mais brinde surpresa com o meu cupom, tá bom? Sempre tem que usar o meu cupom. Se você não usar o meu cupom, você não aproveita aí os brindes e os frete grátis que tem em algumas promoções, tá bom, gente? Então, não precisa usar. Então, é mais brinde surpresa, tá bom? Com o meu cupom hashtag MarAnapaula. Ela vai estar passando o banner aí pra vocês conferirem. Esse kit número 2 tá saindo por R$266,00 em 4x sem juros nos cartões Mastercard ou Visa. E no Pix por R$252,00. E por falar em multicores, gente, olha alguns aqui que coisa mais linda. Esse aqui é o beterraba. Maravilhoso. Tem também o Napolitano, que é muito lindo. Se você quiser conferir mais cores, gente, do multicores, na playlist aqui do meu canal, na playlist da Crochética, tem um vídeo onde eu só mostro multicores, tá? Dá uma conferida lá que eu mostro diversas cores. Olha esse rosa com branco, que maravilhoso. E tá trovejando, gente. Gente, esse amarelo, tons de amarelo, maravilhindo. Olha que maravilhoso. Tem esse aqui também, ó, marrom e amarelo. Eu até tenho usado ele pra fazer alguns trabalhos. Vocês até viram aí uns centros de mesa que eu fiz, né? Maravilhoso. E são só algumas das cores que a Barbantes Crochética tem. Tem o verde folha também. É um verde que eu uso bastante, tá, gente? O verde folha eu uso bastante. Esse verde aqui, que é o verde folhagem. Eu também uso bastante. Então, são só algumas das cores. Se você quiser um verdinho mais escuro, tem o verde escuro ou o verde bandeira também. Lindo, né? Maravilhoso. Agora, vamos para o nosso próximo kit. O nosso próximo kit, o kit número 3, são 30 panos pé de galinha, mais linha poli de brinde, usando o meu cupom hashtag MarAnapaula. Os panos de prato que a fábrica Crochética tem. Mas, Ana, não é fábrica de barbante? Sim. Mas a fábrica tem uma loja, gente. Que fica dentro da fábrica mesmo. E nessa loja, você encontra diversos produtos. Você encontra panos de prato. Você encontra... Aqueles acessórios que a gente usa, argolas, argola acrílica, tesoura, pérola. Então, você também encontra suporte para colho de barbante. Tem até peças em crochê prontas lá. Tapetões. Tem muita coisa bacana na loja. E eles têm os panos de prato, tá? Os panos de prato que está no kit número 3, né? Nos kits promocionais, é esse daqui, gente. Está amassadinho assim porque estava dobrado, tá, pessoal? Esse daqui é o pano de prato pé de galinha. Eles também têm panos de prato de boneca lá, tá? Mas não está na promoção. O que está na promoção esse mês, né? O que está aí na oferta é o pé de galinha. Então, é esse pano aqui. A trama dele é bem fechadinha, tá, gente? Olha só para vocês verem. Olha só. É bem fechadinha a trama dele. Olha que estampa linda, tá? E esse pano aqui, pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês. É o pano da marca Príncipe. E ele é 38 por 69, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui algumas estampinhas para vocês. Tem essa aqui de ursinha, né? Que está a coisa mais linda. Tem esse dálmata aqui também. Olha só que lindo, gente. Olha que lindo. Muito bonito, né? E tem também, eu tenho aqui também para mostrar para vocês. Esse daqui que está uma graça, que é essa ovelhinha aqui. É uma ovelhinha, né, gente? Olha que bonitinho. Olha que graça, gente. Muito lindinho também. Então, o kit número 3 são 30 panos pé de galinha, mais uma linha poli. A linha poli, pessoal, é essa linha aqui, ó. Para quem gosta de trabalhar com o fio de seda, é essa linha aqui, ó. Tá? Olha só. Essa é a linha poli grossa, 500 metros, tá bom? Vou mostrar duas cores para vocês, que são as duas cores que eu tenho aqui, laranja e branco. Mas eu tenho uma aberta aqui, ó, para mostrar para vocês, tá? Olha só. Tá vendo? Olha como que ela é bem grossinha mesmo, tá? Essa aqui é a linha poli branca. Olha para vocês verem como que é, tá bom? Então, é isso, gente. 30 panos pé de galinha, mais linha poli, mais uma linha poli de brinde usando o meu cupom. E esse kit está saindo por 120 reais em até duas vezes sem juros nos cartões Mastercard ou Visa. E se você fizer o pagamento via Pix, sai por 106 reais. Vamos agora ao kit número 4, gente. Agora, o kit número 4 é para aquele que quer, para aquela crocheteira, aquele crocheteiro que quer fazer um estoque um pouco maior, tá? Já aí pensando aí nas próximas produções, nas próximas encomendas. O kit número 4 são 50 cones de 1 kg também, tá, gente? Desses daqui, como eu já havia mostrado para vocês. Olha esse bordô, que coisa mais linda também. Maravilhoso. Tem também aqui atrás um vermelho, que é a coisa mais linda, gente. Olha que vermelho lindo. Que vermelho, gente. Olha que bonito. Vermelho, tá? São 50 cones de 1 kg. Vou mostrar mais duas cores para vocês aqui e falar o restante, porque esse tem bastante coisa. Olha esse rosa médio, pessoal. É aquele rosa que estava aberto, que eu acabei de mostrar. Olha que lindo esse rosa. Eu tenho feito muitos trabalhos com esse rosa e as minhas clientes têm amado, gente. Ele é maravilhoso. Esse é o rosa médio. E também, cor base para tudo aí que é o cru. Olha o cru, como é bem branquinho e bem limpinho. Até teve comentários aqui em um dos meus vídeos falando que o cru deles é bem limpinho e bem branquinho. É isso mesmo, gente. Olha que lindo, tá? Então vamos lá, gente. O kit número 4 são 50 cones de 1 kg, mais 6 multicores, mais 2 fios mágicos, que é esse fio aqui, tá? Mais 2 fios franja, que são esses fios aqui. Esse é o telha. É o fio peludinho, gente. Olha só. Olha só que lindo, tá? E grátis, mais duas linhas poli com o meu cupom hashtag MarAnapaula. Além de frete grátis ou desconto no frete. Olha que bacana, gente. Esse kit número 4 tá saindo por R$1.215,00 em até 6 vezes sem juros no cartão Mastercard ou Visa ou no Pix, né? Via Pix por R$1.127,00. Tá muito bom, tá, gente? Não tá boa essa promoção? Tá muito boa. E por último, meus amores, o kit número 5 são 20 cones de 600 gramas. Daí é desse tamanho aqui, tá? Esse é o rosa neon. Olha que lindo também esse rosa neon, pessoal. Então, o kit número 5 são 20 cones de 600 gramas, mais duas linhas poli, mais 12 paninhos de prato e mais brinde com o meu cupom hashtag MarAnapaula. Esse kit número 5 tá saindo por R$349,00 em até 4 vezes sem juros nos cartões Mastercard ou Visa. E se o pagamento for via Pix, R$329,00. Gente, esses são os 5 kits promocionais do mês de março. Promoção válida até o dia 30 de março de 2024. Faz envio para todo o Brasil. A crochete que faz envio para todo o Brasil. Faz envio para o exterior. Não precisa ter CNPJ. E o prazo de envio é de 15 a 20 dias, tá bom? Eles trabalham com fios de numeração 4, numeração 6 e numeração 8. Esse que vocês viram aqui, que eu acabei de mostrar, são todos de numeração 6. Porque são os fios que eu uso, tá gente? Eu não trabalho com fio 8. Mas se você também quiser comprar fora da promoção, você pode comprar, tá? A fábrica faz venda por varejo, faz venda por atacado. Se você quiser acrescentar mais algum produto da loja lá também ou da fábrica, fiquem à vontade, tá pessoal? Mas é sempre legal você estar aproveitando também as ofertas aí, porque você pega com valor bem mais acessível, tá bom? Vou deixar na descrição do vídeo para vocês os contatos de WhatsApp da fábrica, também da loja. É só você chamar os vendedores por lá, tá? Vou deixar também o endereço da loja para vocês, ok? E também fixado no primeiro comentário. Para quem não conseguir ir na descrição do vídeo, vai estar fixado também o endereço da loja e os WhatsApps da loja e da fábrica fixado aí no primeiro comentário. É isso, gente. Muito obrigada por você que ficou até o final desse vídeo. Espero que você tenha gostado dessas cores. Se você ainda tem dúvidas sobre quais cores comprar, tem uma playlist recheada de vídeos onde eu mostro muitas cores, tá bom? E também os vendedores vão estar mandando a lista de cores para vocês, tá? Aproveitem com o meu cupom hashtag MarianaPaula. Boas compras aí para vocês. Eu tenho certeza que vocês irão escolher cores lindas. E quero agradecer também a todos que usaram aí o meu cupom no mês de fevereiro, tá, gente? Muito obrigada de coração. Que Deus abençoe vocês. Um forte abraço. Um enorme beijo. E até o nosso próximo vídeo. Beijinhos, meus amores! Tchau, tchau! Se inscreva no canal Se inscreva no canal